Hum, quem não quer dinheiro, fama, sucesso, muitos fãs e muito luxo? Pois é, muita gente que faz sucesso consegue, mas muitos infelizmente perdem tudo. Confira 10 famosos do Brasil e do mundo que ficaram milionários, mas que perderam tudo. Curte e comenta, bloco social começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo falando do ator americano Brandon Friesen. Ele que fez vários filmes como A Múmia 1, 2 e ficou muito famoso no mundo inteiro. Bom, muita gente achou que o cara estava super rico quando ele se separou do seu primeiro casamento. Infelizmente, sua primeira esposa teve uma surpresa. Ele não tinha nenhum bem para pagar de pensão, nem para ela, nem para os próprios filhos. Gastou tudo. Diz a imprensa americana que o rapaz gastou 100 milhões de dólares em menos de 10 anos. O que é que ele fez com tanto dinheiro? Difícil acreditar. Nem esse corpinho ele tem mais, tá bem diferente. Já o ator Chris Tucker ficou super famoso com vários filmes ao lado do Charlie Teen e muitos outros. Porém, bom, apesar da fama, apesar de ser um dos atores mais bem pagos de Hollywood, pela sequência de filmes que ele fez, muito estourado, um comediante super famoso. Bom, mas no início dos anos 2000, ele estava devendo, isso mesmo, devendo a bancos e ao governo dos Estados Unidos, cerca de 18 milhões de dólares. Bom, é pouco dinheiro? Não. Ele ganhou mais de 200 milhões a sequência de filmes que fez e, segundo a imprensa, hoje não tem quase nada. A linda, uma das namoradinhas de Hollywood, Lindsay Lohan, começou bem jovem a carreira no cinema, fez muito sucesso, fez muito filme, encantou, ganhou muito dinheiro, mas se jogou nas bebidas e drogas, coisa que a fama sempre traz pra muita gente e não soube administrar nenhum bem. Perdeu tudo, isso mesmo. Mas, dessa vez, foi um tudo muito alto, cerca de um bilhão de dólares em reais. A moça devia e perdeu cerca de seis bilhões de reais. Como ela fez isso pra gastar com bebidas e drogas, até eu fico imaginando. Já o ator brasileiro, Marcos Winter, fez muito sucesso, principalmente ali no final dos anos 80, início dos anos 90, quando foi galã de novelas como Felicidade, da TV Globo, Pantanal, da Rede Manchete e fazia muitos comerciais, ganhou muito dinheiro. Porém, segundo ele mesmo, ficou parado, sem trabalho durante sete anos. Ninguém o convidava para filmes, para novelas, para minisséries. Ele gastou tudo o que ganhou no início dos anos 90 e lá nos anos 80. Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história, bom, ganhou muitos milhões com sua luta, mas, devido ao primeiro, um divórcio, no início dos anos 2000, ele perdeu boa parte de sua fortuna. Como o Lindsay Lohan, com bebidas, drogas, festinhas, ele perdeu cerca de 100 milhões de reais e, no início dos anos 2010, devia ao governo americano cerca de 23 milhões de dólares. Bom, com a dívida dessa, eu não saberia o que fazer. Bom, Mike Tyson está tentando se reinventar, tem feito algumas lutas para ganhar um dinheirinho, mas o nome ainda vale muito. O nome também vale para Nicolas Cage, um ator super querido, principalmente dos anos 1990, início dos anos 2000 e, até hoje, é considerado um dos maiores atores dos filmes americanos em todos os tempos. Ele gastou, bom, tinha uma fortuna de cerca de 150 milhões de reais, torrou tudo, ele era um comprador compulsivo, comprava geral e não sabia administrar o dinheiro que tinha, os bens que tinha. Ficou super pobre e endividado, acabou recebendo proposta para novos filmes, bom, e aí, está tentando se reerguer de novo, muita gente acredita que agora vai. Já o Menudo foi um grupo que fez muito sucesso no mundo inteiro, principalmente nos anos 1980. E tinha um dos integrantes, o Roy Rossello, que ficou super famoso, principalmente aqui no Brasil, quando era Menudo e quando participou da Fazenda 7 da TV Record. Muita gente não sabe, mas o Roy chegou a vender bijuterias nas ruas de São Paulo e até churrasquinho. Mesmo participando da Fazenda, mesmo sendo um nome super famoso, principalmente na música latina, ele não conseguiu ficar rico, não conseguiu dinheiro, está morando em terras brasileiras, mas é um cara super querido, admirado dentro e fora da TV. Quem não está mais conosco e sempre foi muito querido como o Roy Rossello, era o Rubem Aguirre, também um latino, mexicano. Ele deu vida ao professor Girafales. Bom, muita gente da turma do Chaves sabe que esse cara era um cara fenomenal dentro e fora da TV. Pois é, mas no final dos anos 90, início dos anos 2000, sua esposa foi atropelada, passou por uma cirurgia e ele gastou tudo o que tinha. Chegou a pedir dinheiro emprestado aos amigos do Série A do Chaves para conseguir sobreviver. Já faleceu, mas ele vai continuar eternizado como o seriado na memória da gente. Eu adorava o professor Girafales. E você, me conta aí. Tem também a cantora americana Toni Braxton. Ela pediu falência duas vezes. Em 1989, disse que o ex-namorado levou, roubou todo o seu dinheiro. E em 2019, mais uma vez, apesar de ter vendido 40 milhões de discos nos anos 90, bom, ela não tem quase nada hoje. Tenta se reerguer, tem até músicas novas aqui no YouTube, mas não consegue mais o sucesso que tinha antes, nem também os milhões que um dia conseguiu. O que se faz vendendo 40 milhões de CDs no mundo inteiro e hoje não tendo nada? O que será que ela comprou com esse dinheiro? O Wesley Snipes era um dos maiores atores de Hollywood nos anos 90 e início dos anos 2000. Mas em 2008, ele foi preso, ficou na cadeia nos Estados Unidos até 2013. Cinco anos, porque tentou sonegar alguns bens, algumas propriedades. Pagou uma multa de 12 milhões nos Estados Unidos. Não é brincadeira. E hoje está bem mais pobre, bem mais humilde do que já foi um dia e tem feito poucas pontas no cinema. Mas a gente continua torcendo por ele. Foi um grande ator, principalmente nos anos 90. E você, claro, lembra com muita saudade. E aí, tem algum outro famoso que você conhece que também perdeu tudo? Hum, me conta que eu quero saber. Quer ouvir a trilha sonora aqui do Bloco Social? Primeiro link na descrição. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Tchau, tchau.